E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô bem de boa hoje, só que eu tô um pouco, como se diz, já com saudades. Por quê? O negócio é o seguinte, hoje vai ser o último rolê aqui, ó, com a CB1000. Isso mesmo, último rolê com a CB1000. Mas Mike, a CB1000 nem chegou no canal e você já vai fazer o último rolê com ela? Pois é, rapaziada, essa moto aqui, pra quem tá me acompanhando lá no Instagram, ela vai ser de um de vocês. Porque tá rolando um sorteio dela, onde tem uma galera participando e o resultado vai ser nessa quarta-feira, dia 15 de março. Então, bem dizer, é o último rolê com essa motoca aqui, vai ser de um de vocês. Cara, quem que vai ganhar essa moto, mano? Eu quero muito ver a reação da pessoa que vai ganhar essa moto. Porque, mano, isso aqui não é qualquer motinha, não, rapaziada. Isso aqui é uma das motos mais chave que existe, né? Vamos ser sinceros. É uma das motos mais chave que existe. Essa daqui, nem se fala, é a versão Barracuda, uma versão muito bonita. Tá com escapão esportivo, não tem o que falar, mano. Essa moto é uma das motos mais louca que eu já andei, rapaziada. Sem falar do lonco dela, né? Vamos dar uma ligadinha. Ó. Tá. Você é louco, mano. Você é louco. E não podia faltar. O último rolê com ela, antes dela ir pra casa de algum seguidor, lá do meu Instagram, ou aqui do canal, ou de alguma outra rede social minha, eu sei que, mano, esse rolê vai ser com estilo. Ó o escapão. Moleque, essa moto é zica. Então, ó, já merece o like, né? Merece o like. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair aqui de casa com ela pra ser bem usado na Barracuda e bora fazer o último rolê com ela. Esse rolê eu tenho certeza que vai ser inesquecível. Vem comigo, rapaziada. Deixa o likeão aí, hein? Galera, essa moto é um leão, mano. Sério, mano. Que bagulho louco essa moto, ó. Tô aqui em segundinha, na moral, tá ligado? E, mano, a hora que você joga uma pra baixo nela, não tem boca. É disso que eu mais vou lembrar nessa moto. Ó, ave maria, mano. Tipo, é uma moto que você não precisa acelerar nada, assim, pro giro dela. Subir e fazer um absurdo de barulho, sabe? É muito louco, mano. É muito louco. Ela não é uma moto que sai empinando, assim, fácil, igual a MT-09. E, na hora que o motor enche, ela é mais forte, né? Mil cilindradas, tem uma potência maior. Então, mano, que moto, mano. Que moto, rapaziada. Olha isso, mano. Ah, o ronco dela é absurdo, rapaziada. É, tipo, mano, é do caramba, velho. É do cacete, mano, o ronco dessa moto, velho. Olha isso, tio. Você tá maluco. Vocês estão entendendo, rapaziada? Mano, o negócio é muito chave, malandro. Sério, louco, mano. Eu imagino alguém aqui de vocês, alguém com essa moto, mano. É, vai com cuidado, rapaziada. Porque aqui eu vou te falar. Berra, hein, mano. Berra. E dá vontade de acelerar o negócio, né? Porque, mano, conforme vai roncando, você vai querendo acelerar mais. Ouve mais o ronco. Então, ó. Juízo, hein? Juízo. Nossa senhora. Olha o comboço ali. Tá com o ronco esportivo também, hein? Que moto louca você bebeu, velho. Vai dar saudade dela, hein? Vai dar saudade demais, mano. Vai dar saudade demais. Ih, o ronco disso, moleque. Tio, não tem nem o que falar direito, né? A moto fala por si mesmo, eu acho, mano. Só de ouvir aí, ó. Só de ouvir o jeito que o negócio berra alto. Já dá pra entender que não é caô, né, mano. O bagulho é chave mesmo. Agora é ignorante, rapaziada. O negócio é... É ignorante. O ronco dela é muito alto. A moto é muito forte. E é uma moto gostosa de andar, mano. Gostosa de andar. É a moto que vou te falar, mano. A probabilidade de arrumar uma namorada com essa moto. É muito alta, tio. É muito alta, mano. Não tem como ser baixa a probabilidade de arrumar uma namorada com essa moto aqui, mano. Só tem que tomar cuidado pra não arrumar uma interesseira, viu? Que, mano, aqui atrai, hein? Eu não fiz nenhum teste com ela. Devia ter feito, né? Mas eu vou te falar, rapaziada. O negócio chama, fio. O negócio chama, mano. Vocês não têm noção, rapaziada. É muito louca, mano. Muito louca mesmo, mano. Muito louca essa motoca aqui. Essa motoca aqui, mano. Você é louco, mano. Você andar com ela, só de andar com ela, você já tá fazendo história. Porque a pegada dela é muito agressiva, mano. Ó, vamos virar nessa ruazinha aqui. Ó, a pegada dela é muito agressiva, mano. Nossa senhora! Olha o cartão! Amiga! Nossa senhora! Cê é louco, mano! Cê é doido, mano! Que bagulho louco! Ave Maria, mano! Chave demais, mano! Ô, Caira, me arruma impressão minha! Ué, o que que eu fiz aqui, moleque? É tanta empolgação, rapaziada! Mano! Ai, caramba, hein, mano! Essa moto aqui, cê é louco, mano! Vai dar saudade, hein, tio! Vai dar saudade, rapaziada! Vai dar saudade, mano! O jeito que cê toca ela no acelerador também, ela vem também, mano! Não sobe fácil, igual o MT, MT, já vai subindo. Ela é menos, né? Mas não quer dizer que o troço é ignorante, assim, tipo... Que ela não é bruta! É muito bruta, né? Pra não... Pra não falar diferente, né? É muito bruta, mano! É de outro nível o bagulho, mano! De outro nível! Vocês não tem noção! Olha aí! Você passa, velho! Você dá uma acelerada, assim, parece que você tá tremendo tudo! Nos carros, nas motos... Não tem quem não olha, tá ligado? É tipo isso, mano! Geral, fica olhando pro bagulho! E eu entendo o motivo, né? Eu olharia também! Ó, 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 ó! Como que alguém não vai lá? Como? Como que alguém não vai lá? Você é louco, se essa pessoa não... Sei lá, mano! Ficou surda, mano! Porque... O bagulho é muito barulhento, rapaziada! É muito barulhento, mano! Geral, fica em choque! Em choque, tio! O bagulho berra muito, mano! Muito, muito, muito mesmo, mano! Das motos mais chave que passou aqui, hein! Essa é, tem certeza, mano! Muito louca, mano! Muito louca! CB1000 zona! Braba! Leão! Olha o leão! Deixa aí nos comentários aí! O que vocês acham? Vocês acham que essa moto tem que ter outra dessa aqui no canal? Deixa aí nos comentários pra mim! Porque, mano! Eu vou falar bem a verdade! Eu gostei, mano! Eu gostei! Achei, tipo, mano! Bonita! Forte! Barulhenta! Né? E corre pra caramba, mano! Não tem muito o que falar, não! O bagulho é top, mano! É top das top essa moto aqui! Só quem não curte moto esportiva, assim, que talvez não vai gostar, né? Quem é mais o estilo, assim, Harley Davidson! Essas coisas aí, né? Mas, mano! Deixa eu te falar, afim! Não tem bocada, não, mano! O bagulho é de outro mundo, meu parceiro! É de outro mundo essa moto aqui, mano! De outro mundo, mano! Você vai deixar o like aí, hein! Que ela merece, mano! Essa merece o seu like! Você é louco! Ó! Ó! Ai, ai, ai! Ai, 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 mano! Você é louco! O bagulho é de não tem quem não fique em choque, mesmo, mano! Ah, bebe Maria! Não vira nem acelerar forte! Tá cheio de cachorrinho aí, ó! Pet shop aqui! Os cachorrinhos já ficam traumatizados! Mano, é muito alto o ronco dela, rapaziada! Mas vocês veem que eu cortei giro com ela poucas vezes, foi duas vezes, no máximo! Porque, assim, mano! Pra cortar o giro que é essa moto, você tem que, mano! Não tá nem aí, tá ligado? Pra onde você vai fazer barulho, mano! Porque faz muito, rapaziada! Muito, mano! Muito! Muito mesmo, tá ligado? Muito mesmo, mano! Vai deixar saudade! Último rolezão aqui com a CB1000! Comenta aí o que vocês acharam dessa moto! Deixa o like aí que ajuda a gente bastante! Compartilha o canal com seus amigos! Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos! Fé no pai! Que os 14 milhões saem! E, bom, eu venho nessa! Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima, hein! É nóis! Valeu e fui!